Música Grande parte das 453 UBSs da cidade funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 horas da noite. Agora, mais de 90 delas já abrem aos sábados, para ampliar o acesso aos usuários. Assim como durante a semana, agora tem vacina, curativo, exames, papanicolau e consultas no sábado, também das 7 da manhã às 7 horas da noite. Uma mão na roda para quem trabalha e só tem o final de semana para vir aqui na unidade. Confira qual é a mais perto de você. Zona Norte Ama UBS Integrada Massagista Mário Américo Vila Barbosa Jardim Ladeira Rosa Jardim Paulistano Vila Palmeiras Anhanguera Cite Jaraguá Elísio Teixeira Leite Parque Maria Domitila Perus Vila Pereira Barreto Jardim Ipanema Lausane Paulista Jardim Joamar Vamberto Dias da Costa Vila Guilherme Vila Medeiros Jardim Brasil Jardim Brasil Confira a relação e o endereço das 92 UBSs que abrem aos sábados no site da Secretaria Municipal da Saúde. Jardim Brian Vila 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 Obrigado.